Afirmado, pote 10 Afirmado, pote 10 Afirmado, pote 10 Rola muita putaria Enfim é teu capa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa-tapa Viri Tassassassi Physi Tassassassi Tassassassi 分れる Vim 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 Tava Dava Thava Thava Afirmando pote 10, rola muita putaria Firmando pote 10, rola muita putaria Firmando pote 10, rola muita putaria Firmando pote 10, rola muita putaria